Por que a favela da Rocinha é um país à parte dentro do Brasil? Como um brasileiro, eu sempre ouço falar nas histórias das favelas, das pessoas, da comunidade, das guerras, mas também sei que a mídia fala muita coisa errada, então eu decidi ver com meus próprios olhos como é a maior favela, não só do Brasil, mas da América Latina. Mas eu não queria visitar esse lugar como qualquer turista. Eu vim aqui pra ver o dia a dia, conhecer as pessoas que moram aqui e até mesmo dormir aqui dentro. Eu conheci um cara que conhece um cara que tem uma namorada com um salão de beleza que estava fechado naquele dia. Então a gente podia dormir lá dentro daquele salão de beleza. Bom, estamos andando aqui pra achar um lugar pra dormir, na casa de uma amiga ali. Aqui parece que tem que abaixar pra me bater lá, vamos lá. É, olha quem tá comigo hoje. Vamos lá, irmão. Bom, estamos aqui chegando aqui, a gente vai se hospedar aqui. Parece que tá de noite mesmo, vamos lá. Vambora. Ficou treinando aqui dentro da casa. Bom, cara, bom demais, obrigado aí pela ajuda. Cadê o brother? Aqui é o salão da minha esposa. A gente, sei, faltou luz, ela não vai trabalhar nem hoje nem amanhã. Mesmo se tivesse luz, a gente já tinha combinado de você ficar aqui. Sei, sei, você quer ter uma experiência dentro da comunidade, a gente quer te receber da melhor forma. Valeu, valeu. Pera de pouco, mas é de coração que a pessoa se sinta bem, demorou? Valeu, amor. De cara, já vê como funciona a comunidade dos caras. Todo mundo fala com todo mundo. Todo mundo mora colado, todo mundo se ajuda. A sensação de que você tem amigos e irmãos parceiros ali dentro é extremamente forte, cara. Aqui na favela da Rocinha tem uma população de mais ou menos 250 mil pessoas. Claro que isso não é totalmente exato, mas você vê que aqui é realmente uma parada insana. E olha só o tamanho, cara. Vai até do outro lado do morro. Ele vai e atravessa o morro, né? Do outro lado, isso aqui é só uma parte. É, isso aqui é só uma parte e atravessa pro outro lado ainda. Mas, cara, o visual é insano. Pra resumir, eu dei esse rolê todo com esses quatro caras. Aqui você consegue também dar rolê sozinho. Mas, quando você tá com alguém daqui, fica mais fácil de você entrar em alguns lugares. E de cara você vê os fios. São tantos cabos de eletricidade entrelaçados que você tem que tomar cuidado pra não bater a cabeça quando você anda de moto. E aqui você tem que andar aqui, ó, desviando dos fios, cara. Olha lá. Olha aqui é sério. Que isso, mano? Olha o cachorro. Se tu não desviar, vai bater na cabeça, mano. Aqui o bagulho é sério, meu compadão. Dá nota pra cá. E o trânsito também é meio louco. É menino pegando carona em caminhão de lixo, é moto pra todo lado. Inclusive, o ônibus sobe a favela, cara. Mas, ele ocupa o espaço inteiro da pista. Bom, aqui é assim, cara. Olha só. É uma rua muito pequena, com várias motos passando. E também os ônibus que são extremamente grandes, eles têm que pegar e ocupar um pedaço da calçada pra passar também, mano. Igual o Silvio vai fazer também. Vai fazer uma curva extremamente aberta. Pegando aqui a rua inteira. Todo o trânsito tem que parar, tem um cara apitar. O cara aqui, ó. Olha como é que funciona. Caraca, mano. É muito, muito grande, mano. Impressionante, cara. As casas nessa favela são impressionantes. Elas se misturam com árvores, pedras, entre becos e ruas, nos mais diversos ângulos. E olha só a estrutura dessa casa, cara. Ela tá claramente sendo apoiada por essa pedra, que tá apoiada por algum concreto, que embaixo tem uma vala. Bom, e essa parte que é interessante também, porque olha só o tamanho dessa pedra e as casas sendo construídas em volta dela. E se você prestar atenção, cara, você vem pra cá. E olha só. Você tem uma água natural que sai e aqui dentro dessa água, cara, tem tudo. Tem os peixes ali, tem até caranguejo ali, como você pode ver, cara. Olha ali o caranguejo. Então tem vários tipos de animais aqui também. Bom, e essa aqui é uma das partes mais altas, olha só. Você sai aqui de várias casas aqui por uma paisagem dessa, mano. E o mais legal, ele falou que o aluguel aqui pode variar entre R$350 a R$600, o local inteiro assim. Então é um preço, tipo, mais barato, né, considerado ali pra baixo. E o que é o seguinte? Aluguel aqui nessa área começa de R$350 e vai até R$650, que aqui é a parte mais alta. Por que é barato? Porque pra chegar aqui, mano, é luta, né, mano? Aí o cara tem que subir de mototáxi, tá ligado? Como faz compra, tem que sangrar e detalhe. Segurança aqui, ó, 24 horas como é que ele fica. Nesse quarto ele tá cansado, mas já vem com segurança. Aqui é um lugar muito vivo, com muitos animais por toda parte. E também acontece uma coisa que só tem aqui e nunca vi em nenhum lugar do Brasil, cara. Que é você vender o segundo andar da sua casa. E muito interessante também, aqui o cara que é dono de uma casa, ele pode construir o segundo andar e vender o segundo andar da casa, mano. Então o que, por exemplo, esse cara aqui, ele pode facilmente vender por R$30, R$50, R$100 mil em segundo andar da casa dele. E o outro cara, ao invés de ficar só aluguel no segundo andar, ele vai lá e compra só a laje do cara. E essa aqui é uma parte que só tem caixa d'água. Isso aqui é porque tem muita casa aqui embaixo, ali em cima, que não aguentam o peso da caixa d'água. Então eles deixam aqui e, tipo, o cano vem e passa pra ela. Tanto é que aqui não é nem fio na cabeça, cara. É cano na cabeça. Porque elas vêm e vão lá pra baixo, pra outras casas ali. Só que elas ficam aqui, as caixas d'água. Ó, chegando aqui, mais uma laje. Aqui tem muita laje, cara. Tô chegando nas lajes aqui do nada, com a vista muito boa, mano. Várias casas aqui tem lajes com vistas incríveis. Mas nem sempre é assim. Tem muitas casas com estruturas muito ruins que acabam caindo. Bom, isso aqui é um grande exemplo de uma casa mal feita. E foi tão mal feita que ela foi condenada. Então o pessoal aqui teve que evacuar a casa e quebraram ela. Porque ela tava dando muitos indícios aí de fatalidade, né? Podia acontecer alguma coisa quando alguém estivesse dormindo e tal. E isso aqui tá a situação dela agora. E o mais interessante, cara, é que isso aqui já faz mais ou menos um ano. E os caras não limpam essa parada aqui. Porque se limpar, alguém vem e constrói de novo a casa, entendeu? Então essa aqui é a situação. E aqui é assim, cara. Tudo na escadinha, você vai subindo. As casas aqui tudo pintadas aqui com coisas do Brasil. Também com algumas coisas pintadas, tijolo e tal. É, cara, é tanto detalhe pra você ver, mano. Que você fica olhando assim, tu quer olhar pra todo bem, tu quer olhar pra todo lado. É muito interessante, cara. Bom, e aqui é tudo assim, cara. Você vai subindo aqui, você pega vários atalhos. E, mano, eu acho muito legal as detalhes das pinturas, de tudo que os pessoal botam na parede. Esse aqui é, por exemplo, pra um cara que é aqui da favela. Cara, e no meio da rocinha, um campo de futebol, mano. Olha só, imagina tu jogar um futebol com esse aqui. Com esse cenário. Então aí, aqui com a rocinha aqui. Olha que parada bonita, cara. Pô, muito bonito, mano. Mas o que tem de bonito também tem de mó estruturado. Porque o governo simplesmente esquece de cuidar e acaba levando coisas iguais a essa. E aqui o saneamento é assim, cara. O governo, tipo, esquece aqui do pessoal aqui. Então cai o esgoto e ele cai igual uma cachoeira, mano. Olha, ele cai igual uma cachoeira e vai cair no banheiro. Ele cai de vários lados. Na frente de todo mundo, né, cara? E atenção os detalhes aqui, mano. Você vai andando aqui, acha que a escada aqui, você pode cair, mano. Demole vai de ralo. Detalhe, nem tudo é degrau, hein. A escada vem aqui, cara. Então você tá andando aqui de madrugada, não tem atenção, você pode cair aqui de graça. Ó, chegamos aqui na parte aqui da favela que tem uma nascente e uma água. Água nascente, é. E, tipo, no meio das casas aqui e tal, você vai falar, pode pegar o copo ou pode beber água que a água é boa. Vamos ver. Peguei, hein. Vamos lá. Riga no panado, direto da fonte. A fonte da juventude bebeu a água pra ficar 15 anos mais novo, hein. Olha lá. É, vamos vim dar. Tem mais? Tem mais um copo. Geral, com seu copinho, direto da fonte, hein. E se ficar de rá-rá-rá, meu pai, aí vai ganhar, hein. Se há, pode fazer a canetinha bebendo água? Não, pode não. Pega o copo, meu paciente. Pega. Aí, direto da fonte. Boa, com seu saúde, meu. Vamos embora, hein. Mano, mineral. Quero mais. Mineral. Mineralba, chora. Mineralba. E andando aqui nas ruas, você consegue ver algumas marcas aqui do passado nessa favela. Como, por exemplo, essa parede aqui, mano. Você consegue ver as marcas de bala de uma guerra aí que teve alguns anos atrás. Então, aqui onde eu morava, aqui é conhecido como linha da amostra. Com essa aqui, antigamente, era uma das áreas mais perigosas, sabe. Sei lá, 10 anos atrás, 8 anos atrás. 10 não, uns 8 anos atrás. E aí, mano, eu morava aqui, ó. Aqui era a minha casa, mano. E aqui, mano, eu achava, esquentava, dá foda, né. Então, tipo, olha só como é que é o corredor, então. Tipo, aqui é o corredorzinho, o pessoal todo mora aqui e o pessoal trocava a tira. A gente pegava, né. Ré pra quinta e quando tinha operação também, era complicado, né. Mas graças a Deus, mano, pediu isso 6 anos pra cá. Acabou, né. Tá bom, paz. Tá bom, paz agora. Problema tem, como em qualquer lugar, mas agora, paz. Vamos embora. Bom, ele tá falando aqui que ele morava aqui nessa parte e toda vez que ele saia de casa, ele, tipo, saia cantando o hino, sabe, pra poder ficar dava o carro com medo, cara. Porque naquela época era, tipo, época de guerra. Então, toda vez que ele saia de casa pra ir pra escola, pra trabalhar, qualquer coisa podia acontecer. Vai, vai lá. É aí, break. Chega aí, break. Bora contar quantos tiros tem ali, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis. Pô, deve ter uns dez tiros só ali, né, não, pai? E o que foi da guerra isso aí? Porra, aqui quando o bicho pega, rapazão. Quero ter a mão. Até tanque de guerra, bagulho de verdade. Bora. É estranho essa realidade do Brasil. Enquanto uns nunca viram arma na vida, outros contam os tiros que tem na porta da igreja da sua comunidade. E chegou a noite e o rolê continuou. A gente subiu a favela da Rocinha toda até chegar a uma pedra gigante convença pra todo lugar. Bom, a gente tá aqui na parte mais pobre e subiu realmente. Estamos, tipo, bem perto da pedra que tem aqui. E tem uma água aqui, mano. Vamos refrescar aqui com a água. Ó, água gelada. E aí, cara, tá calor, mano. Mesmo de noite que tá aqui agora, tá muito calor, mano. Bom, me refresquei. E olha só, a gente tá realmente na parte rural, mano. As casas estão todas ali pra baixo, a gente tá na parte rural. E vamos continuar subindo. O que a gente encontra. Os caras aqui sabem onde tá indo. Agora a gente vai passar por uma estratégia que ele vai ver a comunidade de uma vista que poucas pessoas que vêm aqui, pouquíssimas vêm. Só quando tá com a gente, com os cria. Os caras são bons demais, né? Vambora. Bom, se você olhar uma fotografia aqui da favela da Rocinha, você vai ver que essa pedra aqui, ela é extremamente grande, cara. É do tamanho da favela, praticamente. Então a gente subiu desde ali do nível do mar e estamos aqui na pedra agora. Rapaz, a vista ali de cima é extremamente bonita. A gente chegou logo após o pôr do sol, então o dia ainda tava quase acabando. E só tem uma coisa a dizer, mano. O Rio de Janeiro é bonito todos os anos. Isso é Rio de Janeiro, terra de facção. Cidade maravilhosa, só na televisão. Menor que ser doutor, mas não foi dessa vez. Foi de bala perdida, morreu aos dezesseis. A mídia omitiu, globo esconde a verdade. Que é chama de favela, minha comunidade. Subi no meu morrão, polícia me enquadrou. Chefe, eu não sou bandido, eu sou trabalhador. Tô em pé desde as seis, peguei o trem lotador. Mas não adiantou, sempre rola esculachou. E os menor vai crescendo, cheio de ódio do estador. Tratamento é diferente pros playboy lá de baixo. Esquece, pai, que ele explica, é o break. Bom, e essa aqui é a casa que a gente vai dormir hoje. Olha só aqui como é que é. Esse aqui na verdade é o salão de beleza. Tipo, a pedicora aqui da mulher do VT, que é o cara que tá fazendo um tour aqui com a gente. Vou fazer um tour aqui na casa aqui pra vocês verem. Bom, aqui é a entrada do salão. Aí você vem pra cá, tem um corredorzinho. E aqui que a gente vai dormir, cara. Aqui tem um quartozinho aqui. Deixa eu ver a iluminação aqui. É, não tem iluminação, mas olha só. Bom, essa aqui é a cometiva do miojo. Aqui tem esse colchão. E depois a gente se vira, tem um pedaço de teira aqui também. Vamos ver o que a gente faz aí. Deixa eu as mochilas aqui, as malas aqui. Esse aqui é o quarto. E depois você tem a cozinha. Essa aqui é a cozinha. Aqui tem a geladeira. Ela tem a iluminação aqui. Esse aqui tá consolando. E depois você tem aqui o banheiro. Então esse aqui é o banheiro que eu vou usar pra vocês. Não dá pra o câmera bem chegar aqui porque tá muito pequeno. Aqui é o chuveiro, que a água sai aqui da pia. Ela vem aqui, vem pro chuveiro. Você pode até banhar cagando, cara. É bem interessante. Já faz dois ao mesmo tempo. Então eu queria uma experiência true dormindo aqui na rocinha. Essa aqui é uma experiência true, cara. Bom, essa aqui vai ser a situação. Temos esse colchão que a gente forrou. Vai dormir eu aqui e o Kevin aqui. Numa pessoa usa o colchão. Nesse jeito aqui, cara. Essa parte aqui no colchão. Nessa parte aqui na mata. Vamos dormir em cima. Essa é a situação de hoje. Rapaz, desde as 24 horas que eu passei aqui na favela da rocinha, eu vi que a comunidade das pessoas aqui é extremamente muito forte. Todo mundo se ajuda. Todo mundo fala um com o outro. E também, cara, eu me senti muito mais seguro aqui do que no centro de São Paulo, por exemplo. Aqui em nenhum momento eu me senti como que alguém ia roubar meu celular ou algo assim, igual assim de outros lugares do Brasil. Eu vi muitos lados bons aqui da favela e também muitos lados ruins. Como muitas vezes a falta de estrutura e a falta de saneamento básico. E é incrível como o Brasil tem várias faces, porque apenas 5 minutos da favela da rocinha tem o bairro do Leblon, que é o metro quadrado mais caro do Brasil. Eu sou de Brasília e lá não tem favelas igual aqui no Rio de Janeiro, então eu sempre tive a vontade de conhecer. Muito obrigado, favela da rocinha, pela recepção. E essa é mais uma face aqui do nosso Brasil. Até o próximo vídeo.